Com a chegada da Record TV a Israel, eu quis conhecer um pouco mais este país. Por isso, vim a um dos principais estádios, Maccabi de Haifa. O porquê? Já vai perceber. Venha comigo. Hoje vim conhecer a casa do Gustavo Bocli, uma cara muito conhecida aí. Olá, Gustavo. Seja bem-vinda. Obrigada. Que belo estádio que temos aqui. Realmente. Lindo, 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 lindo. É um estádio muito lindo. Maccabi de Haifa. Haifa, exatamente. Uau. Jogou aqui durante 11 anos. Está em casa. Já percebi. Estou em casa. Aqui eu me sinto em casa, as pessoas me recebem muito bem e eu gosto muito daqui. Gosto do estádio, gosto do lugar, gosto da cidade e a retribuição disso através das pessoas é muito legal. Ou seja, não voltas para o Brasil? Não. Não volta, não volta. Não tenho pensamento de voltar. Gustavo, nós estamos aqui no teu balneário. Exatamente. Foi o teu balneário durante muito tempo e o que é que tu me digas qual era o teu lugar aqui? Eu me sentava exatamente nessa cadeira. Esta era a tua cadeira? Aqui era o meu local de preparação. Exato. Tinha a fotografia aqui, os meus pertences aqui dentro, a roupa, o uniforme, tudo aqui. Tudo aqui. E há, assim, alguma coisa que tu tivesse aqui que fosse, assim, um ritual antes de um jogo ou não? Boa pergunta. Então? Eu, em dias de jogos, não fazia nada especial. Não me digas. Nada especial. O Gustavo ia ser o primeiro jogador que eu ouço dizer que não fazia nada, nem que comia a mesma coisa, nem que usava a mesma roupa. Nada. Nada. Assim, fazia uma oração, pedindo a Deus a proteção, que eu viesse fazer o melhor. Fora isso, nada especial. Nada, nada. Nada. Se eu vestia a meia direita, voltar a vestir, não. Normal. E sabe o que aconteceu? Deu resultado. Porque o Gustavo deu-se muito bem, não é? Aqui saiu muito bem. Muito bem. Foram seis títulos. Seis títulos. Quatro da Liga, dois da Copa. Aham. Fora títulos pessoais, né? É isso que eu ia dizer. Porque em 2005, foi eleito o melhor jogador estrangeiro em Israel. Em Israel, exatamente. Em 2006, só o melhor jogador de Israel. Só para perceberem aqui o que é que nós estamos a falar. Exatamente. É muito bom. É mesmo gratificante. E em 2010, eu fui convocado para a seleção de Israel. Dupla nacionalidade, exatamente. Mas eu não tinha ainda toda a documentação. Então, não pude jogar, infelizmente, na seleção. Que era um sonho que eu tinha. Era um sonho. Mas foi uma carreira, eu creio que vitoriosa, de muito sucesso. Isso trouxe muitas memórias boas. Que jogos é que tudo assim te marcaram mais? Por exemplo, a Liga dos Campeões. Jogos contra a Liverpool, que eu fiz gol. Consegui fazer gol lá na Inglaterra, em Anfield. Então, foi uma coisa extraordinária. Bom momento. Aliás, já vamos passar aí umas imagens para casa para vocês reverem um bocadinho dos fantásticos golos que o Gustavo marcou. Mas há aqui uma coisa muito interessante, Gustavo. Eu estou a ver aquele quadrozinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Pé. Espera, isto aqui é toda a técnica, não é? Que o treinador passa para os jogadores. Exatamente. Antes de jogo, um dia antes, dois dias antes, ele sempre é a reunião. Reúne os jogadores e ele passa o que ele quer de cada jogador. Aí é um a um. Um a um. Como ele tem que jogar. Isso é normal. No dia do jogo chega, ele só relembra. Lembra que nós falamos, eu quero que você jogue assim, você que jogue assim, você jogue assim. Vamos ver ali a outra parte, porque este balneário é enorme, enorme, enorme. Então este aqui é parto ginásio, não é? É ginásio, uma preparaçãozinha antes de... Porque todo, quando o time chega, a equipe chega no estádio, aí ele se prepara, vai fazer a massagem, vai fazer a preparação, se alguém tem que fazer algo especial com o massagista. Ou tem alguns que querem fazer um tipo de aquecimento antes do aquecimento de toda a equipe. De começar um jogo, ok. Porque a equipe toda faz um aquecimento. Parece muito chato aquela parte, isto parece aqui um gênero de um jacuzzi, mas não é assim tão bom como parece. Não, exatamente. Deixa eu adivinhar, às vezes colocam em gelo? Não às vezes. Aí é assim? Toda vez. Aí é só para isso, aí te esqueçam. Isso é só para isso. Ela foi feita assim. Quem vê de fora, fala, ai, é só para relaxar. Exato. Mas não, isso aqui é para recuperação, precisa de gelo. Aí a gente fica aí três minutos, não pode ficar muito tempo também. Pois é, é ginásio. Dois, três minutos, faz uma, duas vezes e... Ok. E aí... E já está. Já está. É enorme. Quantos lugares é que tem a estar aqui? São 30 mil. 30 mil lugares? 30 mil lugares. Uau. Isto, qual é a sensação que dá a entrar aqui, cada vez que entra? Por mais habituado que esteja. Vem as recordações, sempre de quando eu estive aqui jogando, né? E também trabalhei aqui muito no clube, também após, né? Após, o que é que fez após? Fui auxiliar do treinador, logo após. Então, foi que se calhar cresceu aquele bichinho para tirar o curso. Exatamente, exatamente. Aí eu fiquei mais um ano e ganhamos a Copa. Eu, como auxiliar de treinador, ganhei a Copa e depois ainda continuei mais três anos trabalhando aqui. Ok. Então, só este ano... Este ano... É que... Eu estou realmente me desligando do clube. Então, são 15 anos. Mas vem cá sempre. Sempre. Não há como não vir. Não há como não estar aqui. E aí, sempre que eu venho, tem a... Não há hipótese de não se lembrar. A recordação, né? Dos tempos bons, de ter estado aqui, de ter jogado, né? De ter feito muita coisa boa. Lembra-se do seu primeiro jogo aqui? Lembro. Então. Então, quando eu vim para o Maccabi Raifa, era outro estádio. Mas eu lembro do primeiro jogo aqui. Estava muito cheio o estádio e... Nervoso. Todo jogo. Não há hipótese de não estar. Mesmo com confiança, mesmo tendo a certeza que tudo vai dar certo. E, né, a gente busca em Deus, pede força. Com tudo o que a gente faz, a gente... Há sempre aquele friozinho na barriga. Há sempre um friozinho na barriga. O que é que é o mais difícil? Obviamente, é preciso ser talento. E isso é indiscutível. Mas, à parte do talento, o que é que é necessário? Muita perseverança. Muita, muita. Porque existem muitos altos e baixos no futebol. E determinação. Tem que estar determinado. Tem que ter muita determinação. Está aqui uma prova com o Gustavo. Realmente é um exemplo de sucesso. E, por isso mesmo, também é um exemplo de sucesso para muitos brasileiros que vêm para cá. É, exatamente isso. Eles vêm, assim, eles vêm muito perguntar. O que você fez? Como é que você conseguiu? Exato. Porque é o sonho de todo jogador ter uma estabilidade. Exatamente. Não é andar de clube em clube. Exatamente. É fazer história. Exatamente. Uma estabilidade. Porque é difícil. Porque eu fiz, no Maccabi Haifa, 46 gols. Então, assim, tem um ou outro que marcou bem, né? Contra os times rivais. Exato. Que a gente tinha muita rivalidade. Não é que é assim o mais rival. Maccabi Tel Aviv. Maccabi Tel Aviv. É o rival. É o rival, assim. Não é da mesma cidade. Pois, exato. Mas, quando tem jogo contra eles, é assim. Gustavo, eu estou a gostar muito desta nossa conversa. Infelizmente, de fato, tenho que ficar por aqui, mas eu tenho um desafio para si. Estou muito curiosa. Como sabem, é muito difícil perceber hebraico. Eu não percebo nada. Portanto, se eu pedisse ao Gustavo para relatar um golo, como é que seria em hebraico? Para falar golo em hebraico? Não, não, não. Qualquer coisa do gênero que o Gustavo Boccoli está a passar por isso, jogador, por aquilo, etc, e faz golo. Então vá. Em hebraico, vamos lá. Então vá. Boccoli, o que é que está cadu? O ver errado, o ver este time. E não é esse dois, dá um minuto, boete? Tchau!